Louve Hits com vocês! O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas de tudo o que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes que a vez era a porta na hora da ceia Por onde eu havia passado ficaram dois pares e restos da areia Então o Senhor me falou em seus velhos momentos passados Para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me aborou O Senhor me aborou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Eu não sei Eu não sei a coroa Eu não sei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de mim Filho, esses rastros são meus Ouçam o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você Eu não sei o que vou lhe dizer Eu não sei o que vou lhe dizer